Música Giração Jornal Boa Noite Destaques na edição de terça-feira Material escolar no mercado Pais e encarregados de educação Queixam-se de preços altos Procura aumentou consideravelmente Serviço de investigação criminal Detidos em Luanda cidadãos acusados De diversos crimes Destaque para violação e tráfico De seres humanos Privatizações no Estado Contas sobre a nova autorização Do Presidente da República E a visão dos especialistas sobre o assunto Especialistas voltam a defender A necessidade de capacitação Dos produtores e famílias Para o aumento do volume da produção interna Oferta de insumos e facilitação Do crédito São também apontados como fatores cruciais Girabola 2024-2025 O sorteio Da edição 47 acontece esta noite Aqui na central multiplataforma Da Rede Girasol Com transmissão garantida Atualidade internacional Com o resumo dos principais assuntos Que marcam o dia Bem-vindos ao Melhor da Informação Outra vez boa noite O arranque do ano letivo está às portas No mercado aumentou a correria Na procura pelo material escolar E o que a nossa equipa constatou hoje Aqui há em Luanda Alguns pais e encarregados de educação Queixam-se de preços altos A materiais cujo valor de compra triplicou Os dias correm As despesas são ajustadas Pois o bolso começa a pesar Com o arranque de mais um ano letivo Previsto para 2 de setembro Segundo o que podemos apurar Na avenida Cónigo Manuel das Neves As mochilas variam por unidade De 3 a 10 mil cuanzas E o kit de 18 a mais de 20 mil cuanzas Quanto aos cadernos Os preços estão na ordem De 2 a 5 mil cuanzas A embalagem Dependendo da qualidade E o tamanho Já o valor dos livros Começa de 5 mil cuanzas Podendo chegar mesmo Aos 70 mil cuanzas Quem esteve há 2 meses no São Paulo Diz que os preços triplicaram Altíssimo Só esse bocado que eu comprei São 9 mil cuanzas Quantos cadernos? Aproximadamente são 9 cadernos Se não me engano Nem a metade chegou Porque há famílias que têm 9 filhos Ou 10 filhos Não tem como educar esses filhos Outra hora estava mais barato Mas para quem deixou Por último Ou como eu Estava a pagar um preço muito alto Acho que 4 vezes mais Está muito, muito caro A marca dos preços Está muito alterada Consegui lá duas banheiras De caderno É que eu vou começando com ele Já nem devemos olhar Para o preço Porque estamos realmente A precisar É material para os nossos filhos Eu vim comprar O material para a 9ª classe E 5ª classe Mas realmente A 9ª classe Está o preço Está os olhos da cara Não é? Na luta para conseguir cliente Tudo vale Até mesmo vender A porta do concorrente Essa senhora Diz que vai subir Mais 200 kwanzas Para uma embalagem De deses frográficas Esta semana Estamos a vender Muito Estamos a vender 800 kwanzas Quando as matrículas Começarem Lá também vai subir Onde tínhamos comprado Vamos vender 1.000 kwanzas Cerca de 80 mil kwanzas É quanto gasta Essa senhora Para conseguir Uma caixa de livros De tutela Do Ministério da Educação E de venda proibida Não tem alguém Que nos fornece também Nos vendem muito caro mesmo Porque as coisas também subiram Nós estamos a entender 80 livros Estamos a comprar 82 Sobre a inflação Dos preços Do material escolar Pais encarregados De educação Afirmam haver Aproveitamento Dos agentes comerciais E defendem O que devia haver O Ministério da Educação Ter um estabelecimento Próprio Para venda de livros Ou no entretanto As escolas Deviam ter um estabelecimento De venda de livros Como não era No meu tempo Na era colonial Quando vai se comprar Por último A subida é muito maior Mas quando Vais comprar O final Ou o princípio do mês Ou um mês antes Os preços Mantêm em baixo Então a fiscalização Devia estar mais atenta Nesse lado Gestores Em Luanda Gestores escolares Defendem a necessidade De se prestar Maior atenção Às crianças Com altas habilidades De superdotação A opinião Dos especialistas E académicos É unânime Em relação À revisão Das políticas De inclusão No processo De ensino As crianças Superdotadas São muitas vezes Aprendizes Precoces Que podem dominar As habilidades De contagem Leitura e escrita Desde muito cedo Elas Poderão ter Um amplo Vocabulário Gramática avançada E habilidades Comunicativas Semelhantes Aos adultos E normalmente Segundo especialistas São relacionadas Com deficiência Ou distúrbios De aprendizagem Temos muitas Crianças Precoces Temos crianças Com 3 anos Leem Crianças Que aprendem Fazer cálculos Nem todas Vão demonstrar Esse comportamento Mas grande maioria Delas Vai demonstrar Uma precocidade Infantil E a partir Dessa precocidade Infantil Vai se desenvolver Dos seus potenciais Vai ter uma repercussão Ao longo de toda a vida A importância De a gente olhar Para isso socialmente É porque É um capital humano Quando a gente Valoriza um capital humano Nós temos Nós temos A possibilidade De terem Líderes Pessoas líderes E pessoas Que contribuem Socialmente Para as comunidades Onde elas estão Os gestores escolares Consideram preponderantes As ferramentas Sobre as altas habilidades E superdotação Dada a complexidade Para a identificação Destas crianças E nesta questão De altas habilidades É muito mais complexo ainda Porque acabamos De aprender aqui Muita coisa E uma delas É que Essas crianças Nem sempre São felizes Porque quando Não é identificado Este lado Da criança Há muita dificuldade Ela torna-se Uma criança Muito Retraída Isso dificulta muito Também o aprendizado O associativismo E estamos A aprender aqui Algo muito 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 valioso Enormes Para poder Despoletar Mas infelizmente Muitos professores Por desconhecimento Muitos gestores Por desconhecimento Acabamos Mandando estes alunos Para De volta a casa Ou ir buscar Irem buscar Outras soluções Que na verdade Com esta formação Com este workshop Que estamos a ter Já começamos A entender Na verdade Que precisamos Trabalhar na inclusão Na inclusão E para que possamos Ter uma sociedade Também completamente Diferente Para a ANEP Associação Nacional Do Ensino Particular As crianças Com superdotação Como todas as outras Precisam receber Uma educação adequada Que lhes dê A oportunidade De desenvolverem-se Integralmente António Pacaveira Presidente da referida Associação Defende por isso A revisão De políticas De inclusão No ambiente escolar De modo a contribuir Para o processo De desenvolvimento E transformação Do país Esse processo Esse projeto Da ANEP Visa facilitar A inclusão Desses alunos No ambiente escolar Porque eles têm Que ser incluídos No ambiente escolar E isto é fundamental Nós temos A lei da acessibilidade O decreto 37 barra 23 Que regulou o ensino Particular Toca nisso A lei de bases A 27 barra 32 Também toca Porém Existem barreiras A primeira das barreiras É a falta De orientação científica E metodológica E é isso que a ANEP Traz hoje Com uma grande novidade Mas que certamente Daqui a alguns meses Nos vai orgulhar Que vamos impactar O perfil profissional Dessas pessoas E elas vão transformar-se Na sala de aulas E com isso Vamos transformar Alunos Que vão ajudar A transformar o país Estudos científicos Da UNESCO Indicam que Em cada 20 seres humanos Um tem altas taxas De habilidades Ou superdotação Novos manuais Para os primeiros anos Do ensino Foram hoje Apresentados Aqui em Luanda No quadro Do projeto Escolas Amigas Encabeçado pelo Ministério da Educação Que pretende Com a iniciativa Contribuir Para a melhoria Do nível de qualidade O projeto Está também voltado A inclusão E gestão participativa Com os manuais Voltados Para a educação Inclusiva E gestão escolar O Ministério Da Educação Pretende que as instituições Sejam promotoras De valores E princípios Implementado Em 17 escolas Nos municípios De Quipungo Cacula E Gambos Na província Da Uila Os manuais complementares Visam operacionalizar Os 11 compromissos Dada a sua relevância Vai ser distribuído A todas as escolas De ensino primário Do país Os resultados Desse processo De implementação Ditaram que Há necessidade De expandirmos Esse projeto Para Não só Para a província Da Uila Mas também Para outras províncias Do país E com isso Uma das condições Cinequanon É a produção Dos materiais De apoio complementar É neste sentido Que os professores Os diretores De escola Dessas 17 escolas Da província Da Uila Elaboraram Material Complementar De apoio A não participação Dos pais Em reuniões Foi um dos elementos Que deu origem A criação Dos manuais Para além Da escola Chamar o pai Só para As reuniões Para saber Sobre o comportamento Dos seus educandos Há uma necessidade Da escola Também participar Realizar Atividades Ligadas ao saneamento Básico Palestras Na comunidade Onde está inserida Os pais Também têm vindo Apoiar neste projeto As escolas A criarem hortas Para Hortas pedagógicas Para ensinar E incentivar As crianças A terem o gosto Pela produção E a conhecerem Mais esse mundo Da produção Ligada aos produtos Alimentares Do programa De alimentação Escolar Soraya Calunguela Diretora nacional Da educação Do ensino primário Disse ainda Que está a ser Analisado O programa De alfabetização Para as crianças Que exercem Atividade De pasto Porque Constatou-se Que alguns Alunos Destas comunidades Destas escolas Elas desenvolvem Atividade De pastorícia E portanto Há uma desfasagem De idade e classe Então há uma necessidade De se corrigir Essa questão Da idade Da desfasagem Da idade e classe Então há um material Específico Da alfabetização Que apoia Na aceleração Das aprendizagens Dos alunos E os professores Têm estado a ser treinados O projeto Escolas Amigas Da Criança É uma iniciativa Do Ministério Da Educação Em parceria Com o Fundo Das Nações Unidas Para a Infância O Serviço De investigação criminal De Tevo Um cidadão chinês De 52 anos Acusado De crime De tráfico De seres humanos As vítimas São mulheres De nacionalidade Vietnamita Associadas A uma rede De prostituição A casa clandestina Foi descoberta No Zango Foi também detido Um pai Por abuso sexual Reiterado A filha De 15 anos O abuso sexual Em Angola Tem tomado Proporções Alarmantes O perigo Vem daqueles Que seriam Os protetores Dos menores Como o caso Deste senhor Que abusava sexualmente Da própria filha De 15 anos Um cidadão Foi naturalmente Mediante Mandado De detenção Foi detido Outra situação Que também Preocupa As autoridades Está relacionada Ao aumento De casos De exploração Sexual Principalmente De cidadãs Estrangeiras Tem um esconderijo Onde estavam Ali retidas Algumas cidadãs Estrangeiras Nacionalidade Vietnamita Em flagrante Delito De um cidadão Nacionalidade Chinesa De 54 anos De idade Que já está Em Angola Há algum tempo Foi detido No distrito Urbano Do Zango Mais concretamente No Zango Zero Tanto Num Estabecimento Comercial Que tem Características De um estaleiro Mas onde estão Ali retidas Várias Jovens Vietnamitas Foi detido Por factos Que configuram Os crimes De tráfico Internacional De pessoas Lenocínio E também A seção criminosa Consubstanciado No facto De recrutar O conselho De uma cidadã Vietnamita A partir Do Vietname Várias jovens Com promessas De emprego Para o portavoz Do ciclo geral Angola encontra-se Na lista De países Usados Para o trânsito De seres humanos Manuel Ayua Afirma Que várias diligências Estão sendo Feitas Para combater Esta prática Uma suposta Hospedaria Mas que na verdade Tinha um outro fim Que era Portanto Prestar serviços Sexuais Há uma jovem Mais conhecida Por diabólica Ou milionária Que é A detentora Deste espaço Deste espaço Arrendado Foto E as fotos São espalhadas No Facebook Eles vejam As fotos Ligam Dizendo que estão Interessadas E aparecem Se for assim Começa de manhã Para até 5 horas da manhã Pode ser 40 50 No âmbito Caminharam Para a unidade Do Cazenga Onde se encontra Então a correr Os trâmites Com base Ao crime Que já foi Acredito Aumento do volume Da produção interna Visão de especialistas Em destaque E é mais à frente Um acordo de financiamento Destinado A construção De linhas E sistemas De subestações Da rede elétrica No sul do país Foi aprovado Pelo Presidente Da República O acordo Que entra Em vigor Hoje Visa aumentar O fornecimento De energia elétrica Além de dinamizar A atividade Socio-económica Naquela região Do país O financiamento Aprovado Por despacho Presidencial Entra em vigor A partir desta Terça-feira E visa melhorar A qualidade De vida Da população Aumentar E estabilizar O fornecimento De energia No sul De Angola E dinamizar A atividade Económica E social O documento Refere Que o acordo Se inscreve No âmbito Da estratégia Angola 2050 Um dos eixos Prioritários De desenvolvimento Assente na diversificação Da economia Com ênfase Nos diversos setores Incluindo Da energia O despacho O despacho Esclarece Também Que a aprovação Para a celebração Do referido Acordo Decorre Da necessidade De se assegurar A disponibilidade De recursos Financeiros Necessários A implementação De projetos Para materialização Dos objetivos Acimas Elencados Nesta senda O presidente Da República João Lourenço Autoriza A ministra Das finanças Veradáveis A subdelegar E assinar O referido Acordo Bem como Toda a documentação Relacionada Com o mesmo Em nome E em representação Da República De Angola A estratégia Angola 2050 Reflete A visão Futura Do país Contemplando Diferentes Cenários De crescimento Econômico E social E a definição De metas Globais E setoriais O Ministério Das Finanças Leva a cabo A primeira edição Do seminário De aprimoramento Em matéria De finanças Públicas Com foco Na capacitação Dos gestores Públicos O Serviço Nacional Da Contratação Pública Tem intensificado Suas ações Para fiscalizar O cumprimento Das obrigações Contratuais Por parte Das empresas Que prestam Serviços Ao Estado Recentemente Foi realizado Um levantamento Que revelou Que muitas Dessas empresas Causaram Prejuízos Significativos Ao Estado Com valores Que chegam A milhões Tornando A recuperação Destes recursos Bastante complicada Especialmente No caso De empresas Que já não Existem mais Até o momento O Serviço Nacional Da Contratação Pública Suspendeu 14 empresas Do mercado Nacional Por um período De três anos Impedindo-as De prestar Serviços Ao Estado Devido Ao não Cumprimento Das suas Obrigações Contratuais O Serviço Nacional Da Contratação Pública No início Desse ano Começou Um processo Intensivo De recolha De relatórios De empresas Incumpridoras Com Estado Ou seja Empresas Que assumiram Compromissos Com Estado No sentido De construir Uma escola Um hospital Ou qualquer Outro Contrato E não Cumpriram O que Compromete O interesse Público E neste Sentido As entidades Públicas Contratantes Submeteram Relatores De incumprimentos E o Serviço Nacional Da Contratação Pública Averigou A informação No sentido De verificar Se essas Empresas Podem ou Não ser Impedidas De contratar Com Estado E é neste Sentido Que nós Temos 14 Empresas Nesse Preciso Momento Impedidas De contratar Com Estado Por um Período Determinado Que vai De um Até três Anos Esses Incumprimentos Incluem Casos Em que As empresas Receberam Pagamentos Do Estado Sem que A execução Física Dos projetos Correspondesse Aos valores Pagos Além de Ações De má Fé E outros Desrespeitos A lei Da contratação Pública Depois desse Período Elas podem Voltar A contratar Sendo Certo Que Esse Impedimento Pode ser Levantado Antes Desde que As empresas Cumpram Ou reparem O dano Causado Afestado Essas Informações Foram Reveladas Durante A primeira Edição Do Seminário De Aprimoramento Em Matérias De Finanças Que contou Com a participação De jornalistas E contou Com o discurso De encerramento Feito Pela Ministra Das Finanças O Ministério Das Finanças É importante Mas o Ministério Das Finanças Não é todo o governo Certo Existem responsabilidades Partilhadas A tarefa Do Ministério Das Finanças Tem início E fim E existem Responsabilidades De outros departamentos Ministeriais Que devem ser Igualmente Coincidas Tanto quanto As do Ministério Das Finanças E subiu Para 14 O que estávamos A conferir Na informação O número De empresas Estrangeiras Que estão Proibidas De prestar Qualquer Serviço Ao Estado Angolano Por violação Da contratação Pública E o Serviço Nacional De Contratação Pública Atualizou O regime Jurídico De calções O Serviço Nacional De Contratação Pública Clarifica A lei Dos contratos Públicos No sentido De esclarecer Que é Obrigatória A prestação De calção Nos casos De adjudicação De propostas Para celebração De contratos De valor Igual Ou superior A 182 Milhões De quanzas O regime De cobrança E prestação De calção Nos procedimentos De contratação Pública Exige o valor De calção Em qualquer Das formas Legalmente Previstas Que é fixado Pela Entidade Pública Contratante No mínimo De 5% E máximo De 15% Do valor Total Do contrato Que deve ser Entregue Em qualquer Instituição Bancária Ou Seguradora Contratação Pública Enquanto Órgão Responsável Pela regulação Supervisão E fiscalização Do mercado Da contratação Pública Excepto Quando se Tratar De calções Prestadas Em dinheiro Que devem ser Obrigatoriamente Prestadas Igualmente A favor Do Serviço Nacional De contratação Pública Junto Do Banco De Poupança E Crédito BPC Ou do Banco De Fomento Angola BFA As entidades Públicas Contratantes Devem cumprir Com o regime Jurídico Das calções Previsto Na lei De contratação Pública Bem como Assegurar Que os operadores Econômicos Observem Scrupulosamente O disposto Num ponto Anterior Em nota O Serviço Nacional De Contratação Pública Dá conhecimento A todas As entidades Públicas Contratantes E aos operadores Econômicos Da alteração Do regime Jurídico Das calções E no âmbito Das suas atribuições Plasmadas Nos artigos 11º Da lei Número 41 Barra 20 De 23 de dezembro Lei dos Contratos Públicos Em consonância Com a linha H Do Número 1 Do artigo 5º E do artigo 18º Ambos Do seu estatuto orgânico Aprovado pelo decreto presidencial Número 162 Barra 15 De 19 de agosto E da circular Número 2 Barra 2024 De 7 de março Sobre o assunto No que tem a ver Com a adjudicação direta Por parte do Presidente Da República A lei Não coloca quaisquer entraves Só salvaguarda Que deve ser usada Em caso de emergência Ou de calamidade pública Tal como está previsto Dito de outro modo A lei 41 Barra 20 Dá ao Presidente Da República Este direito Mas adverte Igualmente Que o chefe De Estado Não deve fazer O uso excessivo Desta prerrogativa E vamos continuar A falar dessas alterações No regime jurídico Das calções A nível do Serviço Nacional De Contratação Pública Recebemos hoje Domingos Malof É a responsável Pelo Departamento Jurídico Daquele serviço Boa noite Bem-vindo Ao Giração Jornal Boa noite Obrigada Estamos a falar De mudanças No regime jurídico Como é que Vem tudo funcionar Doutora Vartes Bem Nós Sobre uma questão pedagógica Primeiro O que é que é uma caução Em sede dos contratos públicos No processo de formação Dos contratos Ou seja Como há pouco tempo Passou uma peça Dez elas que estão a começar Para a construção De uma escola Os organismos públicos Os órgãos públicos Promovem um procedimento Concorrencial Para que determinadas Empresas Ou as empresas Concorram E possam então Executar aquela escola Ou construir a escola A empresa que for Ouvir a sua proposta Adjudicada Para a construção Daquela escola É notificada Desde dias antes Da celebração do contrato Para a prestação Da caução O que é que é a caução É uma garantia Do cumprimento Das obrigações Com o Estado Ou seja É uma forma De assegurar Que a empresa Vá cumprir Com as suas obrigações E em caso De não cumprimento Aciona-se então Esta caução Para que se cumpram Com as prestações Que se vinculam O que é que esta mudança Vem facilitar No processo Essa mudança Vem facilitar O processo de devolução Sobretudo da caução O que é que ocorria Na lei anterior A 41 Havia empresas Que prestavam cauções A favor das entidades Públicas contratantes E na altura Na altura da devolução Dessa caução Surgiam então Os problemas E as empresas Recorriam ao Serviço Nacional Da Contratação Pública No sentido De ver então Essa situação Acudida Tivemos N situações Que motivaram então Que o Serviço Nacional Da Contratação Pública Enquanto Órgão regulador Do mercado Da contratação Pública Entrasse Para que fosse Ou passe a ser O fiel depositário Dessas cauções Há uma maior promoção De transparência Exatamente Há uma maior promoção De transparência E até celeridade Na devolução Da caução Portanto A informação Que se pretende Aqui passar É que O Serviço Nacional Da Contratação Pública Tem as condições Objetivas As criadas Para que as entidades Públicas contratantes E os operadores Económicos Possam então Promover este depósito Da caução A favor do Serviço Nacional Da Contratação Pública Estivemos a acompanhar Aumentou o número De empresas incumpridoras 14 empresas estrangeiras Estão proibidas De prestar serviço Ao Estado São medidas Que com essas alterações Por exemplo Podem ser evitadas Portanto São infrações No caso Que podem ser evitadas Podem ser evitadas E aqui Com essa alteração Que se fecha Ao regime jurídico Na verdade Pode Ajudar No sentido Em que Se há incumprimento Por parte De determinada empresa Que posteriormente Pode ser impedida O Estado Pode acionar Essa caução Para que com este valor Execute então Aquela prestação Que ficou por se cumprir Neste sentido O regime jurídico Da caução Vem ajudar Só para Reforçar aqui A informação Não são só Empresas estrangeiras Tem nacionais No conjunto É no geral Empresas que prestem Serviços Ou que executem Projetos do Estado A condição é que Para serem colocadas Na lista de empresas Impedidas De contratar com o Estado É o incumprimento grave E reiterado De determinada obrigação Porque nós não podemos Deixar Não podemos estar Reféns De empresas Que não cumpram Não honram Com os seus compromissos E que prejudiquem O interesse público Então é neste sentido Que o Estado Não se podendo ver Nessa situação A lei apresenta Esse tipo De exação Ou seja A inclusão Na lista de empresas Impedidas de contratar Com o Estado Alguma coisa a dizer Em relação à qualidade No domínio A qualidade no mercado Em relação à contratação pública Os serviços são De qualidade De fato A qualidade Depende muito E como vamos fazer Aqui essa ligação Depende muito Também Da forma Como os órgãos Da administração pública Selecionam as empresas Porque Há todo um critério Há todo um processo De verificação Da capacidade técnica E financeira Para a execução De determinado projeto Portanto São condições prévias Que são estabelecidas Nas peças dos procedimentos Como nós chamamos O caderno de encabos E o programa de procedimento A que os concorrentes Têm Contacto previamente Antes de apresentar As propostas E a entidade pública Contratante Mediante critérios Preestabelecidos Escolhe Uma determinada proposta Portanto Este processo seletivo Deve observar Critérios E principalmente Olhar aqui Para a capacidade De execução De determinada empresa De modo A não comprometer A execução Do contrato Temos condições Para uma concorrência Saudável Neste caso Com essas alterações Tanto a lei 10 Como a lei Peço desculpas A lei 16 Como a lei 20 Trazem sempre Pressupostos De concorrência Nós temos procedimentos Dos mais concorrenciais Aos mais fechados Todos eles Observam Pressupostos Legais Com critérios De transparência Salvaguardados Exatamente Salvaguardados Nós estivemos a falar De um concurso público Por exemplo Qualquer concorrente Que se reveja Ou olhe para O anúncio Ou o programa As condições Estabelecidas E se sinta Capacitado Ou habilitado Para concorrer Pode o fazer Portanto Desde a lei 16 A lei 20 Nós temos Critérios legais Transparentes Ou que promovam A concorrência Doutora Domingos Vamos agradecer Por estes momentos De esclarecimento No Giração Jornal Contamos dela Numa próxima oportunidade Muito obrigada Se se justificar Boa noite Continuação de bom trabalho Obrigada Boa noite Muito bem Seguimos a informar O secretário de Estado Para a Indústria Carlos Rodrigues Desafiou o Inapema A criar mecanismos Que visam A facilitação Do acesso Ao financiamento Por parte dos empresários Como forma De contribuir Para a dinamização Do mercado económico Nacional O responsável Falava durante Um ato De capacitação Dirigido a pequenos E médios empresários Com foco Na literacia financeira E acesso Ao mercado De capitais Elzio e Zulmira São dois Pecanos empreendedores Atuam Em ramos De frentes Mas partilham O mesmo sonho Fazer crescer O negócio Para a concretização Do objetivo Decidiram aumentar O nível de conhecimento Sobre literacia financeira E mecanismos De financiamento Ainda Não Estou Muito Virado Para pedir De financiamento Que era o primeiro Meios próprios Começar A dar os primeiros Passos No setor Só depois Sentir que havia Alguma dificuldade Do ponto de vista Financeiro Passar para a coisa Para os pedidos De financiamento Hoje em dia Nós jovens Temos vontade De aprender De querer investir De ser pequenos empreendedores Mas às vezes Falta de formação Também Nos dificulta A crescer um pouco No mercado Encontramos muitas dificuldades Principalmente Para crescer financeiramente E esse workshop Ajudou-me bastante A compreender melhor Como funciona o mercado A bolsa de valores E fundos Dados do Inapem Indicam que 60% Das micro Pequenas E médias Empresas Morrem No intervalo De até 3 anos Na maior parte Das vezes Isso acontece Antes mesmo Delas Atingirem maturidade Nós estamos a falar Que os dados Das empresas Criadas Hoje Acima de 60% Se calhar Vão a falência Sem até desenvolver Digamos assim A própria atividade Por uma questão Muito simples A falta de sustentabilidade Da base inicial Do próprio projeto Em si E a preocupação Que o Inapem Tem para os próximos tempos É claro Trazer uma iniciativa Que visa Olhar a vertente Da qualidade Dos projetos Dos projetos em si Assustentabilidade Dos projetos em si Por isso O Inapem Em parceria Com a Meds Global Se juntaram A Bodiva E a Comissão Do Mercado de Capitais Para através De um seminário Ajudar os empreendedores A ultrapassar Tais dificuldades O que é mais importante Realçar É que estas iniciativas De literacia financeira São importantes Exatamente Para poder conduzir Estas empresas Os seus acionistas A tomarem uma decisão De se aproximarem Do mercado de capitais Para poderem usar Esse veículo Como uma fonte De financiamento Da sua atividade É o nosso compromisso De procurar Cada vez mais Manter as empresas Em atividade E isso passa Por dotá-las De capacidade Para que elas se mantenham E essas iniciativas Como a que hoje Verificamos Vão de encontro A este objetivo Por via Da Comissão Do Mercado de Capitais Dez MPMEs Estão em fase De preparação Para que estejam Em condições De serem financiadas Pelo mercado Estas empresas Participaram Do projeto emergente Que recebeu Mais de 130 Candidaturas De todo o país Mas Só nove De Luanda E uma Empresa do Namib Demonstraram Capacidade Para o financiamento E nós Ao longo deste tempo Nós identificamos Das 134 Candidaturas Recolhidas Obtidas Nós identificamos Dez Em que estamos Nesse momento Na fase de preparação A mentoria E capacitação Para se poderem Financiar Via mercado E aqui falamos Mais de fundos De capital de risco E plataformas De financiamento Colaborativo Ou crowdfunding Que são Aqui financiamento Via sites De internet Entre outras Iniciativas Na ocasião O secretário De Estado Para a Indústria Carlos Rodrigues Disse que as empresas Precisam encontrar Outras fontes De financiamento Além dos bancos Não podemos pensar Sobretudo as pequenas As microempresas Não podem pensar Logo numa Óptica Do financiamento Porque elas Têm que se preparar Têm que se preparar Porque os bancos Têm critérios específicos De concessão de crédito Têm modelos específicos De concessão de crédito Pedem garantias Que as microempresas Não têm O Presidente da República Segue amanhã Para a província Do Zair Em visita de trabalho O chefe de Estado Vem naquela região Do país Tomar contato Com a dinâmica Socio-económica Da província A agenda Inclui igualmente Uma reunião De acertos Com responsáveis Do governo provincial E nessa altura Já fala A imprensa A partir da capital Mbanza Com o governador Do Zair Manuela Costa Lidera a equipa Da TV Girasol No Zair Vamos ouvir o governador Repito Se calhar é aquilo Que qualquer um de vocês Está à espera Que a gente diga O que é que é O que é que a gente vai falar É uma integracia Que tivesse um bocadinho Mais calma Porque amanhã Queremos apresentar Algumas questões E não me fica bem Começar a transmitir Ou passar a mensagem Daquilo que eu quero Passar amanhã Ao senhor presidente Da república Automaticamente Iria de imediato Quebrar aquilo Que quero apresentar A nossa própria População A priori Já lhe estou a dizer Temos sim senhora Há alguns problemas Que vamos apresentá-los Amanhã Da melhor maneira possível Muito obrigado Senhor governador Governador da província Aqui as palavras Do governador Do Zair Adriano Mendes de Carvalho Que esteve aqui A dar um panorama Do que são os principais Desafios Da província do Zair O governador Não entrou em detalhes Porque prefere mesmo Deixar para amanhã Quando será A chegada Do presidente da república Que é aguardado Com grande expectativa Aqui na província do Zair Onde pelo que constatamos Desde as horas Que chegamos A província Está muito agitada A população Está ávida Para receber aqui O chefe de estado Já que há muitos desafios Que esta província Ainda enfrenta Desafios estes Que passam Pela construção De mais infraestruturas As estradas E também Hospitais E na área da saúde Dizer que Pela agenda Do chefe de estado Vai se inger Exatamente nisso Vai visitar O futuro hospital Geral do Zair E também Vai visitar Igualmente As obras Do novo aeroporto Nimialuken Também aqui na cidade Dumbanza Congo Que é um dos grandes projetos Da província Uma obra Que está orçada Em mais de 150 milhões De dólares E que ocupa Uma área De mil hectares Esta então Poderá ser Uma obra Que vai facilitar A movimentação Aqui nesta província E que consequentemente Também Vai impulsionar O turismo Nesta província Que precisa Muito Porque para quem chega aqui Uma das dificuldades Por exemplo O Simeão Que enfrenta É a acomodação Nesta província Há poucos Serviços de hotelaria E as pessoas Que cá visitam Têm então Esta dificuldade E se Atrair aqui Também O turismo Obviamente Que será observada Essa questão Da construção Do setor Hoteleiro E tantos outros Que essa província Também Carece Nós continuaremos Aqui A apurar Esta grande Cobertura Da chegada Do presidente Que vai chegar Aqui amanhã E nos próximos Serviços Informativos Da Rede Girasol Poderemos levar Toda a informação Detalhada Manuela Costa E Bruno Conde A partir do Mbanza Congo No Zaire Boa noite Boa noite Manuela Costa Nossa equipe A partir do Mbanza Congo O presidente Da república Segue amanhã Para a província Do Zaire Em visita de trabalho Sorteio Girabola 2024 2025 Aqui Na Rede Girasol A multiprataforma Dos grandes momentos Noite de sorteio Para o Girabola 2024 2025 A edição 47 Da prova Vai contar Com a participação De 16 equipas O momento soleno Veio acontecer Aqui na central Multiplataforma Da Rede Girasol Com transmissão Em direto No auditório Estúdio Está o jornalista Júlio dos Santos A par dos preparativos Júlio Boa noite Já falta pouco Como é que vão as coisas Por aí Viva Muito Boa noite Sibião Muntula Excesivo também Aos caros Telespetadores Da TV Girassol É o momento Único E histórico Que ficará Claramente Patente Para todos os funcionários Da Rede Girasol E também Para o desenvolvimento Do desporto nacional Dentro de alguns minutos Vai mesmo acontecer Esta gala de sorteio Do Girabola 2024-2025 E aqui O cenário É praticamente este Mas antes mesmo De mostrarmos o cenário Vamos à conversa Com o vice-presidente Para o futebol Do Interclube João Isério Muito boa noite Está em direto Para o Girassol Jornal Quais são as expectativas Para esta grande gala Que é o sorteio Para o Girabola Boa noite Portanto A expectativa é grande Na medida em que Estamos exatamente aqui Para podermos presenciar O sorteio do Girabola Portanto Estamos na expectativa Que ela ocorra Para que comece Já já A festa Do futebol Naturalmente Todos os amantes Do futebol Estão expectantes Há uma equipa Especial Que o Interclube Não gostaria De defrontar Logo na primeira Jornada De Girabola 2024 2025 É o contrário Nós do Interclube Gostávamos Já já Portanto De defrontar As chamadas Grandes equipes Como por exemplo Petro Sagrada Primeiro de Agosto Calhar Estamos disponíveis E naturalmente Preparados Para podermos Confrontar E afrontar Estas chamadas Equipas Grandes Naturalmente Muito obrigado Palavras Do vice-presidente Para o Rei Futebol Da formação Do Interclube Este que tem A sua sede No bairro Rocha Pinto Dizerei Da que Simeão Mundula Podemos aqui Mostrar o cenário Está praticamente Tudo montado Para mais logo Acontecer Esta gala De sorteio Do Girabola 2024 2025 Onde O Petro de Luanda É detentor Do título Nacional Para o Girabola 2023 2024 Mas ainda Continua aqui A chegada De vários Convidados Vou agora A conversa Com Petrino Vicel Ele que O vice-presidente Do Wilhete De Benguela Muito Boa noite Quais são as expectativas Para este Sorteio E a pergunta Que não se quer Calar É Mais de 15 Jogadores Reforçaram Este Wilhete De Benguela Aqui A importância É mesmo Conquistar O título Nacional Não 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 A nossa pretensão Estará Virada Em torno Da melhoria Da melhor Classificação Que o clube Já teve Ou que a equipa De futebol Já teve No Girabola A melhor Classificação Foi o quarto Lugar E desta feita Vamos procurar Melhorar E melhorar É estar No terceiro Lugar Se nos permiterem Vamos subir Mais alguns Degravos Muito obrigado Aqui Palavras Do vice-presidente Do Wilhete De Benguela Simião Mundula Estas São as Primeiras Anotações Que nós Aqui Estamos a fazer A partir Do exterior O estúdio dos Santos A partir Do exterior Está a ser Aliás Está praticamente Montado o cenário Para o sorteio Girabola Edição 47 O António Matamba Está no interior No estúdio No auditório Estúdio Da central Multiplataforma Da Rádio Girasol Que vai Acolher O principal Momento Do sorteio Matamba Informações Adicionais Daí onde estás Boa noite Simião Mundula E a toda A audiência Que acompanha Os nossos Serviços A este Momento Estamos Como disseste No centro Principal Do sorteio Da edição 47 Do Girabola Alegria Do Povo Que tem O mês de setembro Marcado Mas o dia De hoje É um dia Histórico Que vai Fazer o Emparceramento Dos clubes Ou seja Todos os clubes Os 16 clubes Que participam Desta edição 47 Do Girabola Vão conhecer Seus adversários A partir De hoje Aqui na central Multiplataforma Girasol Vou a conversa Com o secretário Desportivo Do clube Bravos Do Maqui Boa tarde Paulo Tomás Boa noite Melhor Paulo Tomás O dia Hoje É de grande Expectativa Bravos Do Maqui Com que Clube Gostava Começar Este Girabola Edição 47 Boa noite Obrigado Obrigado pela oportunidade Sorteio É sorteio E estamos aqui Na expectativa De que Adversário Nos vai calhar Mas Não podia Começar essa entrevista Sem antes dizer Afinal de contas É possível Parabéns à TV Girasol Com esta parceria Que faz com a nossa Federação de Futebol Penso que marca Uma nova viragem Naquilo que é A importância Que se deve dar ao futebol É assim que fazem Os outros Os melhores E nós temos que imitar Por isso Estou muito satisfeito Por cá estar E acima de tudo Pelo futebol E no que diz respeito Aos adversários Qualquer um que calhar O Bravos Do Maqui Está preparado Para começar o campeonato E se possível Com o pé direito A expectativa é grande O Bravos Do Maqui Quer fazer história Nesta edição É verdade É verdade É sempre sempre grande Aliás Desde o tempo Que me conheço Sempre que Tivéssemos em véspera De sorteio Mesmo sem estar Num ou noutro clube Nas vestes de comentador Esportivo Estava sempre ansioso Para saber O sorteio Porque queria Essa expectativa Porque fora Daquilo que é o âmbito De Bravos Do Maqui Toda a gente quer saber Quando é que calha O pé no primeiro de agosto O tal jogo dos jogos Mas este ano Como profissional De Bravos Do Maqui Estamos à espera Que o adversário Nos calha Na primeira jornada Para podermos começar A planificar Aquilo que são Os objetivos da época Muito obrigado Desta noite Desta noite Melhor As 100 mil doses Doces de vacinas Segundo o governo Espanhol Poderão beneficiar Até 500 mil pessoas E correspondem A 20% Das reservas De Espanha As doces Devem ser enviadas Aos países Da África Central O governo espanhol Afirmou Que o país Também pediu A Comissão Europeia Para liderar Uma iniciativa Para os Estados Membros Darem semelhante Contributo A medida da Espanha É anunciada Numa altura Em que acontece Em Brazaville República do Congo A 74ª sessão Do Comitê Regional Da OMS Para a África Durante 5 dias Cerca de mil delegados Incluindo o diretor-geral Da Organização Mundial Da Saúde Tedros Adnan Ghebreyesus Bem como ministros Da saúde De 47 países Membros Vão analisar Questões fundamentais Sobre a doença As discussões Devem centrar-se Fundamentalmente Em busca de soluções A Ucrânia Mostrou interesse Em ver a 2ª Cimeira Da Paz Ser realizada Num país Do sul global De acordo Com o chefe Do gabinete Da presidência Ucraniana O governo da Ucrânia Pondera convidar A Rússia Para a Cimeira A ser realizada Num país Ainda não escolhido Andriy Yermak Disse que a equipa Do chefe de Estado Ucraniano Volodymyr Zelensky Está a trabalhar Para identificar Que país Poderá acolher A Cimeira Yermak Afirmou Que a condição Para a 2ª Cimeira Se realizar É a aprovação De um plano conjunto Pelo maior número De países possível Tendo questionado Se seria possível Para a Rússia Rejeitar um acordo Assinado por países Como o Brasil Arábia Saudita Índia Ou China Alegando que Moscou Depende em boa parte Destes As autoridades As autoridades italianas Multaram e bloquearam Por 60 dias Um navio Da Organização Médicos Sem Fronteiras Por alegada Violação repetida Das disposições Governamentais Em matéria De salvamento De migrantes A decisão Do governo Da Itália É descrita Pela ONG Como desumana Entre as medidas Aplicadas Pelo governo Liderado Por Giorgia Meloni Constam Uma multa De 3.330 euros E a detenção Administrativa Do navio Geo Barents As medidas Sancionatórias Foram aplicadas Pela polícia Depois da embarcação Ter atracado Na segunda-feira No porto De Salerno Com 191 Migrantes A bordo Entre os quais 23 menores Não acompanhados Resgatados Em águas Territoriais Líbias Em diversas Operações De salvamento Entretanto Numa mensagem A organização Não governamental Médicos Sem Fronteiras Disse que É a terceira vez Que o navio É objeto De uma medida Tão punitiva Por cumprir Apenas A sua obrigação Legal Que é De salvar Vidas No mar Ensino superior Bolsas Comparticipadas Braço Da OMA Em destaque A vida Lá onde Tudo começa Passos De progresso Conquistas E desafios Ainda por vencer Filas Exclusivo O presidente O presidente João Lourenço Autorizou Por despacho A privatização Das ações Do Estado Detidas Na Unitel O processo Envolve O Banco De Fomento Angola Com a venda Em bolsa De 15% Da participação Do Estado Está inserido No âmbito Do programa De privatizações Que foi prorrogado Para até 2026 A venda Da Unitel Será feita Na bolsa De dívida E valores De Angola Através De uma oferta Pública Inicial E nos termos Da lei Da participação A privatizar 2% Serão reservados Para aquisição Em condições especiais Pelos trabalhadores E membros Dos órgãos Sociais Da empresa O despacho Presidencial Que determina A operação Foi publicado No dia 23 de agosto Em Diário Da República E mandata A ministra Das Finanças Para avançar Com o processo A reprivatização De parte Do capital Da empresa De telecomunicações Estava prevista No programa De privatizações ProPriv Para este ano Mas a expectativa É de que o processo Seja concluído No primeiro semestre Do próximo ano A Unitel Na totalidade Pertence ao Estado Através do Instituto Nacional de Gestão De Ativos E da Sonangol Em outubro De 2022 O Estado Angolano Nacionalizou As participações De 25% Da Vidatel E 25% Da Gene Na Unitel Que eram detidas Pela empresária Isabel dos Santos E pelo general Leopoldino Fragoso Do Nascimento Os restantes 50% Eram controlados Pela petrolífera Estatal Sonangol O ProPriv Previa a privatização De 31 ativos Este ano E outros 32 Até 2026 E temos connosco O economista António Malaca Para rapidamente Olharmos Para as vantagens Mais esta solução Do Presidente da República No domínio Do programa De privatizações E nós estamos a falar De qualquer empresa Boa noite Bem-vindo Boa noite Estamos a falar Da Unitel Boa noite Estamos a falar Da Unitel E concretamente Também do Banco De Fomento Angola Qual é a leitura Que se faz Objetiva desta medida A leitura Objetiva é que O Estado Fruto daquilo Que era a definição Do Estado De Nos próximos anos Ir privatizando Parte das empresas Que eram detidas Pelo Estado Maioritariamente Por capitais públicos Ou aqueles Em que o Estado Tinha participação A leitura que se faz É que o Estado Quer cumprir Aquilo que prometeu E isso é importante Porque Tanto a Unitel Quanto o Banco De Fomento Angola São empresas Que representam Muito no tecido Econômico De Angola Podemos afirmar Que se trata De uma medida Prática e oportuna Em função Do atual contexto Do mercado Económico Nacional Eu penso Que são 178 Empresas Que estão Por serem privatizadas Nos próximos anos Mas é preciso Aqui nós termos Em atenção Que a Unitel É uma empresa Atualmente detida A 100% Pelo Estado E já foi dito Aqui na peça Como é que está Definido o capital Da Unitel O Banco De Fomento Angola Coincidentemente É uma empresa Que a Unitel Também é um dos maiores Acionistas A Unitel Tem cerca de 51% Do capital Do Banco De Fomento Angola E as duas empresas São estratégicas Para aquilo Que são as necessidades Do mercado No caso Do Banco De Fomento Angola O Banco De Fomento Angola Representa Os quatro Maiores bancos Sistémicos Do nosso sistema Bancário Significa dizer Que é um banco Com grande relevância A nível Da nossa economia E do nosso sistema Bancário A Unitel É o gigante No mercado Das telecomunicações E representa muito Pelo número De empregados Que tem Pela dimensão Financeira Que a própria Unitel Tem E eu penso Que 15% É um valor inicial Mas demonstra A intenção Do Estado Em diminuir Aquilo que é A sua Influência Ou a sua participação Junto dessas empresas Vai ser colocada Essa venda Dos ativos Em bolsa O que é positivo E significa dizer Que qualquer cidadão Nacional Qualquer empresa Nacional Pode Através de uma Conta custoda Cumprindo todos Os trâmites legais Pode sim Adquirir as ações Junto dessas instituições O mercado Tem condições De responder medidas Do género Eu penso Que o mercado Precisa De encontrar Outras soluções E essas soluções De bolsa São importantes Porque Contrariamente Daquilo que é As necessidades tradicionais Que nós estamos habituados A ir a um banco As empresas investirem Em tipos de investimentos Muito tradicionais Este é um investimento Que precisa De ser todos os dias Dado aquilo Que é A sustentação Para que ele funcione E ter uma empresa Como a Unitel Ter uma empresa Como o Banco de Fomento Angola É sem dúvida Positivo Porque Espero que O mercado Responda de forma Positiva Por parte Dos cidadãos Dos outros Empresários De outras empresas No sentido De adquirirem Essas ações E darem sustento Aquilo que é O mercado bolsista E aquilo que é As necessidades Que o próprio Estado Tem de tesouraria Para acudir problemas Experimentos É um assunto É um assunto O vasto Com o ângulo O vasto Da abordagem António Vamos contar-te-lo Numa oportunidade Aliás Afonso Vamos contar-te-lo Numa próxima oportunidade Para abordagem maior Nós temos Limitação de tempo Nessa altura Mas desde já Agradecemos Por este breve Momento de análise A olhar Objetivamente Para mais esta solução Obrigado Definida pelo Presidente da República Obrigado Obrigado Boa noite Estamos juntos E a Clínica Giração Em Luanda Está em preparação Do seu quarto Congresso Alusivo aos 16 anos De existência Da instituição As jornadas Comemorativas Envolvem debates No período Entre 2 A 6 De setembro Sobre o futuro Da medicina Em Angola E as grandes Valências Tecnológicas A atividade Que decorrerá Sobre o lema Que futuro queremos Inovação e sustentabilidade Vai reunir profissionais De saúde Estudantes E mais de 75 Oradores Incluindo nacionais E internacionais Com o intuito De debaterem Assuntos ligados A medicina Nesta terça-feira Em conferência De imprensa De lançamento Da atividade O doutor Sérgio Neto Que é presidente Da comissão Científica Do congresso Escreveu Os pontos principais A serem discutidos É um evento Que este ano Nós programamos Para cerca De mil participantes Temos Temos Uma área técnica Para expositores De cerca De mil metros Quadrados E nós estamos Voltados Para a área De conhecimento Apoiados em Três grandes pilares O nosso quarto congresso Tem como lema Principal Que futuro queremos Que é Inovação e sustentabilidade Visto que As instituições De saúde Devem estar Sempre focadas Na sustentabilidade E na inovação Que nós queremos Servir Os nossos Utentes Com a qualidade E o que há Sempre melhor Disponível No mercado Conhecimento E tecnologia Respondendo A pergunta Da Rede GiraSol Sobre a aplicabilidade Tecnológica No ramo medicinal Sérgio Neto Afirmou que a clínica Tem o aparato Necessário Para responder A qualquer patologia Que exija Intervenção Tecnológica De alto nível Nós somos A clínica Do país Com Suporte Tecnológico Completo Nós temos Disponibilidade De laboratório Nós temos Um laboratório Que consegue Realizar Diversos tipos De exames Tanto Somos Um laboratório Certificado Pela norma ISO E Temos Uma área De diagnóstico Por imagem Com uma capacidade Ampla Desde Ultrassonografia Tomografia Ressonância Magnética Um Hub Hemodinâmica Então Comparativamente As outras instituições Existentes No país Nós Classificamos A nossa instituição Como uma instituição Lata 10 Pela capacidade E a disponibilidade Tecnológica Uma das doenças Que estará em discussão É o cancro Da próstata Que anualmente A Clínica Girasol Atende 300 A 700 casos Recordo que o 4º Congresso Da Clínica Girasol Será uma oportunidade Para profissionais De saúde Estudantes E empresários Partilharem conhecimento E discutirem As melhores práticas E inovações Que moldarão O futuro Da saúde Em Angola Estamos de volta Para a parte final Do Girasol Jornal A OMA Organização Da Mulher Angolana Disponibilizou 300 vagas Para bolsas Comparticipadas No ensino superior Privado No ano académico A nível do INAGM As inscrições Estão Tem um início Previsto Para outubro As 300 bolsas Comparticipadas Em universidades privadas Possibilitarão As estudantes O pagamento De 50% Da propina Estas informações Foram avançadas Nesta segunda-feira Pela secretária-geral Adjunta Da OMA Esperança Pires Durante o encerramento Da segunda edição Do curso preparatório Gratuito De exames De acesso Ao ensino superior Público E privado Organizado Pela OMA Esta iniciativa Visa preparar Candidatos Para o ingresso Ao ensino superior Para o ano académico 2024-2025 De modos que Tenham êxitos Nos exames E consigam Alcançar as vagas Nas instituições E universidades Que optarem A nível nacional Foram formados Mais de 2 mil jovens Na província de Luanda Mais de 190 jovens Beneficiaram Deste preparatório Sendo 80% Do gênero Feminino Esse preparatório É para Peso Pleonasmo Preparar As jovens Para ingressarem Para a universidade E ao mesmo tempo Mobilizamos Alguns parceiros Para conseguirmos Algumas bolsas Bolsas Comparticipadas E algumas instituições De ensino superior Responderam Positivamente Então estamos Estamos a nos organizar No sentido De encaminharmos As estudantes Porque esse preparatório Decorre Para apoiar A jovem Mulher Mas abrimos Também uma janela Para os jovens Para os rapazes Mas 80% Das estudantes São meninas São jovens Mulheres E estamos também A dar uma mãozinha Aos rapazes O diretor-geral Do Instituto Nacional De Gestão De Bolsas Inab Milton Schivella Falou para os futuros Universitários Sobre os métodos Para aquisição De bolsas Internas E externas Realizando Que este ano O Inab Prevê Cerca de 10 mil Bolsas de estudo Para a ONU Acadêmico 2024 2025 Prevê-se a abertura Do processo De candidaturas Para o mês de outubro Normalmente É feito Durante o mês de outubro Que é o mês De arranque Do novo ano acadêmico Isto porque Há a exigência De que o candidato Ao concorrer A uma bolsa de estudo Deve já estar matriculado E a frequentar a formação Seja um candidato Do primeiro Ou do segundo ano Por este motivo É que é durante o mês de outubro Que vai arrancar O processo de candidaturas Bolsas de estudo Internas Em termos de requisitos Existe uma média mínima Não há uma média mínima Que se exige Perdão O limite de idades É até 25 anos Excepcionalmente Até 35 Para um candidato Que tenha Que é considerado Como candidato Com necessidade especial E aqui Define-se Candidato com necessidade especial Um candidato Que tem alguma deficiência Seja ela física Ou visual E até o albinismo Também é considerado Como uma deficiência Nos termos do regulamento Milton Tom Chivella Falou de igual modo Sobre as bolsas externas Para o ano académico Que se avizinha Não há aqui um período Para a república federativa Para a república federativa do Brasil Assim como também Para a república popular da China Então Aqui o próximo processo De candidaturas A nível externo É para o ano académico 2025-2026 O preparatório contou com oito professores Que lecionaram disciplinas nucleares De diversos cursos Como matemática Língua portuguesa Física Química Biologia História E cultura geral E por hoje é tudo Está contada a informação No Giração ao Jornal Conto consigo Amanhã Mesma hora Boa noite Estamos juntos Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti